Olá, eu sou o professor William. E eu sou o professor Alexandre Romano. Nós somos os professores da Divisão de Educação Infantil. Estamos aqui no Aula em Casa, um projeto de regime colaborativo entre a CEDUC e a CEMED. Estamos no quadro EBA! Vamos brincar? Professor, e a gente vai brincar de que hoje? Eu não sei, mas eu acho que eu estou em um campo diferente. Estou vendo um campo verde, um campo grande. O que será que a gente pode brincar aqui, nesse campo bem grande, bem verde? Já tive uma ideia. Ah, será? O que será? Que tal a gente brincar de golfe? Golfe? É, super legal, né? Eu adoro brincar de golfe! Então vamos brincar de golfe! Vamos! Só que para brincar de golfe, a gente precisa aprender a fazer os movimentos. Movimentos? É. E quais são os movimentos do golfe? O que eu preciso saber? Que tal a gente movimentar primeiro as mãozinhas? Porque no golfe os atletas usam muito as mãos. Muito as mãos? Ah, o quadril e as pernas, então a gente vai começar movimentando as mãos. E aí eles usam muito a concentração também, tem que ser muita concentração. Vamos lá então, me ensina como é que é, professor. Vamos lá, vamos colocar a mãozinha para frente e vamos fazer o movimento de abrir e fechar a mãozinha. Abre, fecha. Abre, fecha. Por que a gente está abrindo a fecha na mão, professor? Abre, fecha. Porque daqui a pouco a gente vai precisar segurar no nosso taco de golfe e a gente precisa ter esse movimento. Ah, então bora continuar, bora fazer mais. Abre, fecha. Vamos lá, eu vou até saber o que eu vou falar, eu vou falar para o Luan. Luan, abre e fecha as mãos aí. Abre e fecha as mãos aí. Agora sim, Alexandre, vamos girar a mãozinha para um lado e para o outro. Luan, continua girando. Sabe o que eu estou falando do Luan? O Luan é um garotinho muito esperto que adora nossas aulas, sabia? Que legal. E tem uma outra garotinha que assiste muito nossas aulas. Quem é? A Super Vitória. Uau. Eu vou te falar, sabe por que a Vitória gosta das nossas aulas? Porque ela fica sentadinha na cadeira dela, mas ela fica imaginando tudo que a gente está fazendo. A Vitória é muito esperta. Parabéns, Vitória. Vamos continuar com nossos movimentos. Para jogar golfe legal, a gente tem que ter esses movimentos aqui na perna. Deixa a perna dobradinha, a gente tem que baixar. Opa. A gente vai precisar fazer esse movimento aqui para segurar. Todo mundo segura o movimentozinho e segura o taco. Vamos balançar? Vamos. Olha, swing, né? Isso. Olha, um swing. Legal. Agora vamos fazer o movimento da tacada? Como é que é, professor? Me ensina. Vamos lá. Vamos imaginar que ele tem um buraquinho e vamos fazer a tacada. Passa aí. Tacada. Muito legal. Mais uma vez. Vamos contar três vezes? Bora. Um. Dois. Mais um. E três. Só que faltou um detalhezinho. Um detalhe? O jogador de golfe mexe o pezinho assim, ó. Quando a gente dá a tacada, ele faz isso com o pé. Ah. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Luan. Vamos lá, Vitória. Ah, eu vou mandar um abraço também para a minha amiga Duda e para a minha amiga Yasmin. Quero ver vocês fazendo também junto comigo, tá legal? Vamos mexer o pezinho aí. Então vamos lá. Dois. Três. E... Fiz certo agora? Puxa, muito legal. Quero ver você fazendo mais uma vez. Vamos lá. Dois. Três. E... Agora vamos ver as crianças fazendo. Quero ver. Vamos lá, crianças. Vocês fazendo. Um, dois, três e... Tcha! Olha, mais uma vez. Muito legal. Vamos lá. Concentrados. Atenção. Um, dois, três e... Parabéns, Yuri. Ficou muito legal também. Lua, show de bola, Luan. Vitória. Lindo, Luan. Lindo, Vitória. Agora a gente vai brincar de verdade. Ah. Não dá pra brincar. Não dá. Não tem o nosso taco. Mas você... Mas não tem, porque você falou que você pode ensinar a gente a fazer um taco. Hum, quem sabe com esses materiais aqui a gente não consegue fazer? Então a gente vai pegar isso aqui e um cabinho de vassoura. Nós vamos ter duas folhas de papelão, um taco de vassoura, um cabo de vassoura e fita crepe. Olha como é que a gente vai fazer. Bem simples, tá? Vamos deixar aqui no chão. Vamos lá, rapidinho. Vamos enrolar aqui. Vamos enrolar aqui, rapidinho. Vamos deixar um espacozinho. Um espacozinho, beleza. Pronto. Do outro lado. Bem simples. Bem simples. O material que a gente tem em casa a gente consegue fazer. Ele quase não conseguiu, mas aí você vai conseguir. Eu vou conseguir. O papai e a mamãe vai ajudar você. Aí você juntou. Aí, ó, vai ficar um espaço no meio. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a vassoura, você vai pegar o taco e você vai colocar no meio. Olha. Um material bem simples. A gente consegue fazer um negócio bem legal, né? Olha, fizemos o nosso taco de golfe. Mas tá faltando a bola. Bola? Ah, não acredito. Como será que a gente pode usar a bola? Lembra? Ah, aquela nossa roda da bola de meia. Tem aqui uma bola de meia que a gente tava brincando. Uma bola de meia. A gente pode usar também. E aquela ali, ó, professor, aquela ali, ó, você pode amassar um papel laminado, fazer uma bola de papel laminado, bem bonitinha. Você pode fazer vários tipos de bola. Olha, essa daqui, com esse pouquinho que eu achei de papel ali, já ficou uma bolinha legal. E a gente pode passar a pita crepe, fica mais bonita. É, e você faz a bola que você quiser. Mas vamos usar essa aqui, ó, a bola bem aqui, de papel laminado, que você pode amassar, ou a bola de meia, né, professor? Como é que vai ser a brincadeira? Vamos fazer o seguinte. Ensina aí. Vamos pegar essa caixinha também aqui, que está aqui, e vamos colocar aqui. E a gente vai tentar acertar a bola. Ixi, será que você consegue? Eu não sei, não. Quem não tiver uma caixinha como essa, pode pegar um balde, pode pegar uma caixinha que você tiver por aí, enfim. Será que eu acerto, professor? Vamos começar com ela. O senhor me treinou, né? Para você treinar. Tá legal? Movimento as perninhas, como a gente treinou. Agachou. O quadril. E a posição do braço. Um, dois, três e... Valendo. Puxa, mano, consegui. Calma, calma. Está muito perto, eu vou deixar mais distante. Não, professor, está bom. Não, não, não. Vamos deixar mais difícil um pouquinho. Então você é um golfista profissional? Vamos treinar para isso. Luan. Vitória. Me dá força aí, Vitória, hein? Imagina aí que você agora, Vitória, você vai conseguir me ajudar aqui. Vou agachar. Posição. Posição. Ó. Concentração. Ah, para a Mariana também, Mariana. Mariana, me ajuda aí, Mariana. Vamos lá fazer. Um, dois, três e... Vai. Não, eu errei. Poxa. Caramba. Olha só, a gente vai fazer com uma menorzinha e você vai conseguir. Será? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e... Vai. Errei de novo, mas agora eu vou conseguir. Você vai conseguir. Vou colocar... E vou acreditar em você e vou colocar um pouco mais distante ainda. Você vai conseguir. Será que eu consigo, professor? Com certeza, você consegue. Agora, espera aí. Espera aí, professor. Sabe o que está faltando para você? Respirar, respirar. Respirar e concentrar. Vou respirar. Isso, respira, respira. Ah, eu vou fazer aquele exercício que você me ensinou das mãos. Isso. Fazer aqui com a minha mão. Isso. Concentra. Concentra. Um, dois, três e... Já. Aê! Consegui, professor! A gente aprende? Quando a gente respira, se acalma e concentra, a gente consegue resolver qualquer coisa. Ah, legal, concentração é muito importante. Que legal. Nossa aula... Agora a gente vai fazer o seguinte. Não, calma. O som me ensinou uma brincadeira. Mas a gente vai continuar no golfe? Não. A gente pensou em outras brincadeiras. Não, mas eu que vou ensinar a próxima brincadeira. Sabe o que é a próxima brincadeira que a gente vai fazer? A gente vai transformar o nosso taco de golfe agora num taco de sinuca. Ah, eu vou querer brincar também. Não, sinuca o meu pai brincava comigo. Ah, olha aqui, ó. Tu tem o teu? Tenho o meu. Eu tenho o meu. Ah, legal. Pega aquela bolinha ali. Ah, agora a gente vai se abaixar e a gente vai brincar de sinuca. Só que eu preciso de uma caçapa. Pega ali a caçapa ali. Uma garrafa. Mas a gente pode usar... Bem pertinho, bem pertinho. Aqui tá bom? É difícil, hein? É difícil. Então eu vou tentar aqui, ó. Você vai tentar. Aê! Eu sou muito bom de sinuca! Agora eu quero ver se você consegue. Me dá pra cá. Agora você vai segurar pra mim também. Vou segurar. Vamos lá. Me dá uma compra pra cá. Agora é só a vez. Vixe, aí tu não tá bem aqui, ó. Vamos lá. Quero ver. A gente tava bem perto. É. Pensão. Um, dois, três, cinco. Baixa mais esse negocinho aí. Ah, que massa! Consegui! Que legal! Vou fazer mais uma vez? Vamos lá. Me dá bola. Me dá bola. Me dá bola. O papai e a mamãe... O papai vai adorar essa puta dele. Eu quero ver se ele vai acertar. Ah, não. Aí não dá. Não mexe. Eu vou fazer agora aqui uma jogada. Uma super jogada. Eu vou até ficar mais aqui, abaixado aqui. Se concentra. Concentra, hein? Se concentra. Ih! Eu sou muito bom nisso! Esse cara é muito bom. Eu quero mais uma tentativa. Você vai mais uma? Vamos lá. Se você teve... Legal! Agora, hein? Vamos lá. Assim? Tá difícil. Tá difícil. Tá no canto. Será que você consegue? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou usar aquilo que eu te ensinei. O quê? Concentra. Expira. Concentra. Eu vou tentar. Sinuca. 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 Dois. Me ajuda, gente. Joga poder pra mim. Faz assim com a mãozinha. Eu vou conseguir. Um, dois, três e... Putz, ele quase conseguiu. Mas agora você vai conseguir. Porque ele vai concentrar mais ainda. Vai lá. Vai lá. Você consegue. Tá difícil. Porque tá na quina... É, ele colocou uma coisa bastante difícil. Essa daqui é agora. É a minha chance. Minha chance. Mas na terceira ele vai... Sempre na terceira vez é melhor. Vai lá, professor. Na terceira vez. Na terceira vez é melhor. Olha na concentração. Olha na concentração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baixa isso. Um, dois, três e... Ah, não tem problema. Mas eu tenho certeza que vocês aí em casa, vocês vão conseguir, crianças. Então vocês viram que hoje, com boa vontade, com poucos materiais, vocês podem fazer duas brincadeiras muito legais. Golfe e sinuca. Desde que você consiga usar a imaginação. Uma brincadeira muito legal pra você brincar com seu papai, com a sua mamãe e com seus coleguinhas aí. Então a gente ficou muito feliz com a sua participação hoje. Obrigado. E a gente aguarda vocês no próximo... Eba! Vamos brincar? Transcrição e Legendas Pedro Negri